Meu irmão, isso aqui é um bairro maravilhoso, isso aqui é conhecido como paraíso, só que ninguém tem trigo um com o outro. Esse bairro aqui é ótimo, meu irmão. Esse aqui é o meu bairro. Esse vizinho daqui, meu filho, é tudo fuxiqueiro, inclusive esse vizinho daqui que tá se metido com coisa errada. Todo dia é carro novo, é moto e ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe. Não, eu tô pra me mudar dessa rua só menino feio. Aí eu não posso sair da porta de casa, que é um fio pra cá, fio pra lá e o job desse ainda se acha, tu acredita? É, pô, aqui na rua aqui eu sou muito bom de fêmea, pô. O garra-moer é que eu quiser, o garra-moer é que eu quiser. Quem dá aqui na rua é só ele aqui, quem dá aqui na rua aqui, ele aqui, ó. É, rapaz, tá um fio, 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 tá um fio. Menino aqui, esse vizinho aqui do lado, ó, todo dia, meio-dia, ele inventa de tocar fogo. Parece que tem um toco nele, porque eu coloco minhas roupas pra secar, quando eu vou olhar tá só fumaça. E aí cinza, que nem se fala, eu tava deitada, quando eu abro a janela, pronto, pensei que o mundo tava se acabando de tocar fogo. Não, era ele tocando fogo na mangueira dele que ele cortou. Parece que não tem o que fazer, tamanho, meio-dia. Irmão, não é querendo dizer nada, não. Aqui nesta casa aqui, quando dá seis horas da manhã, já começa o louvor. Se eu boto aqui um funk, o Heitor Costa, ah, mais quem vem aqui mandar eu desligar. Quando é aqui, ó, me deu vontade de sapatear, é desde cedo, essa perturbação.